Olá pessoal, tudo bem? O objetivo desse vídeo é explicar como copiar as mensagens do Zimbra para o CERP, para o Expresso Livre, que é a nova ferramenta, que passa a ser utilizada agora a partir do dia 18 de abril. É preciso que vocês tenham o INRA instalado. Tendo o INRA, vamos para o procedimento. A gente abre o browser, vocês podem usar qualquer um. Na barra de endereços, a gente vai colocar http.2.zimbra.ifce.edu.br. Ele leva para a tela de login, vocês colocam as credenciais de vocês, e a senha que vocês já eram acostumados a utilizar. Ele vai entrar no Zimbra, tem lá a caixazinha de entrada, e para a gente fazer a cópia das mensagens, a gente vem aqui em Preferências, vai mudar esse menu da esquerda, a gente escolhe a opção Importar barra Exportar. Aqui do lado da direita, onde tem Exportar, a gente vai marcar aqui a caixinha Configurações Avançadas. Tipo de dados, a gente tem que deixar só o e-mail marcado, então desmarca todo o restante. E coloca o período das mensagens. Se não colocar nada, deixar em aberto, ele vai copiar todas. Eu vou colocar aqui apenas o dia 17 de abril, então inicia e termina em 17 de abril. Aqui onde tem outro, tem que marcar essa opção, exportar somente arquivos de conteúdo, excluir metadados. E aqui na fonte tem todas as pastas. Se você deixar assim, ele vai copiar todas as pastas. Se não, você pode clicar e escolher uma pasta específica para ser copiada. Quem tem muita mensagem, como a gente tem uma cota de 3GB, é importante que faça aí uma triada, pode criar uma pasta e colocar as mensagens importantes. Feito isso, aperta na opção Exportar, ele vai fazer o download das mensagens. A gente vai lá na pasta, no geral é na pasta Downloads que fica. Então você abre o Explorer, aperta aqui em Downloads, está aqui o arquivo. Você clica com o botãozinho da direita e escolhe essa opção Extrair para, onde tem o nomezinho todas e a data. Ele vai extrair, você entra lá nessa pasta. Clica em cima do Inbox ou de todas as pastas, se tiver mais de uma. No meu caso só tem essa. Volta adicionar para o arquivo. Clica na opção Zip e dá um OK. Esse procedimento é necessário, porque o Serpro não entende aquele formato que o Zimbra exporta. Então a gente trocou. Esse arquivo já está pronto para ser importado pela ferramenta do Serpro. Ok? Então nós vamos para a etapa 2. Eu já tenho um arquivo pronto. Agora eu abro uma outra janelazinha do browser. Lá na barra de endereços eu coloco mail.ifce.edu.br. Ele vai jogar na tela de Cadastro do Serpro. Ali se tiver certificado digital, você já aceita e não precisa colocar seu login e senha. Então, onde tem o usuário, você coloca aqui o seu CPF. No caso, vou colocar aqui a senha do usuário de teste, por isso ele não é CPF. E a senha padrão para todo mundo são os oito primeiros dígitos do CPF. Coloquei a senha, aperto lá no login. Ele vai se logar na plataforma. Pronto. Aqui na esquerda aparece conta de e-mail. A caixa de entrada a gente dá o mais. Em vocês deve ter uma pastazinha chamada arquivo remoto. Nessa minha pasta, nessa conta de exemplo, eu não tenho. Mas vocês vão onde tem ela. Eu vou fazer aqui onde tem entrada, mas vocês fazem em cima do arquivo remoto. Porque se fizer entrada, o limite dela é menor, tá? Só posso ter 500 MB de e-mail na caixa de entrada. Infelizmente, isso é uma limitação do SERP, o contrato que foi feito. Mas no arquivo remoto, vocês têm mais 3 GB adicional. Então, são 3 GB e meio. A gente clica em cima. Cliquem lá no arquivo remoto. Eu vou clicar na entrada. Aperto aqui em importar mensagem. Ele vem essa opção no meio. Você escolhe selecionar o arquivo para importar. E a gente vai buscar, dentro daquela pasta, aquele arquivo que a gente criou. Tem o nomezinho zip. Tá? Aperto aqui no abrir. Só aguardar um pouquinho. E ele vai puxar todas as mensagens. Se vocês fizerem como eu falei, né? Clicar com o botão da direita e importar em cima do nome arquivo remoto. Ele vai guardar dentro de arquivo remoto. Como eu fiz na entrada, ele vai puxar para a caixa de entrada. Geralmente ele demora um pouquinho. Dependendo da quantidade de e-mails que vocês tiverem, ele vai demorar menos ou mais. Pronto. Terminou. Terminado, a gente espera um pouquinho. Vou apertar aqui nesse recarregar, né? No atualizar. E os e-mails que estavam lá, eles vão aparecer já aqui dentro do Expresso. Tá bom? Obrigado aí, gente. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a DGTI para resolver os problemas. Tchau. 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 Obrigado.